E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje trazer uma opção para quem está procurando uma forma de gerar renda extra usando o celular ou o computador. Então eu quero falar de um site que tem trazido resultados particularmente para mim. Tá legal? E esse site é o ZoomBuds. Um site que através de uma série de tarefas você pode levantar, conseguir pontos e transformar esses pontos em dinheiro que você pode resgatar em uma conta do Paypal. Eu vou mostrar aqui na tela do meu celular agora para você dar uma olhada, tá bom? Bom, essa é a tela inicial do ZoomBuds. Você pode ver que eu estou aqui com 1.455 pontos. E aqui no menu você tem as opções para você poder ganhar dinheiro. com ele. O ZoomBuds aqui no caso são as pesquisas, né? Você clica e aqui são os sites parceiros dele e você consegue preencher essas pesquisas e ganhar dinheiro. Você dá um start aqui e vai lá tentar se qualificar. Se você se qualificar, você responde a pesquisa. E se der tudo certo, se você for até o final, você ganha a pontuação. É uma pontuação que pode chegar até 1.000, 1.500 pontos. Eu já consegui mais de 1.000 pontos aqui. Quer ver? Eu vou clicar aqui no 1.455 para ver os pontos que eu consegui recentemente aqui para vocês verem. Como é que eu cheguei nesses 1.455 pontos? Eu já fiz outras retiradas de dinheiro, tá? Mas, tá vendo? Consegui 1.040 pontos com a pesquisa, 931 com a outra, 1.200, 600 pontos aqui embaixo foi com o jogo. E cada tarefa que você faz, você ganha uma pontuação diferente. Tem um watch aqui que são vídeos que você pode assistir. Esse aqui eu acho um pouco mais demorado. Esses dois sites aqui, o Hidout e o Lulabai, você se cadastra lá e você fica assistindo o vídeo, cada vídeo que você assiste, você ganha um ponto. Demora um pouco, mas também ajuda. Você pode simplesmente largar o seu celular, o seu notebook lá rodando o vídeo e você não precisa necessariamente ficar assistindo, né? Então, você se inscreve em um desses dois sites com o mesmo e-mail que você usar aqui para se inscrever nos Unbox. Uma coisa importante, eu vou falar mais para frente, mas você vai precisar de uma conta do Paypal. Então, você se inscreve em todos esses aqui com essa mesma conta de e-mail para facilitar. Então, você vai lá, assiste vídeos nesses dois sites e você transfere essas pontuações para cá, o Zumbucks. E aqui está offers, né? Que seriam ofertas em português. São desafios que você faz. Ele tem aqui, por exemplo, essa ofertura aqui. Eu vou abrir para você dar uma olhada. Ele tem algumas tarefas aqui que você cumpre e ao cumprir essas tarefas, você ganha um determinado número de pontos, tá bom? Então, essa maidinha aqui, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que baixar o aplicativo, jogar e alcançar o nível 23 em 14 dias. Se você fizer isso, antes de 14 dias, você consegue 1.231 pontos. Você vai demorar 14 dias para ganhar essa pontuação, mas você tem 14 dias para completar. Tem aqui o aplicativo da Americanas, ó. Abre e usa o aplicativo por um dia, você ganha 59 pontos. E por aí vai. Cada aplicativo ou jogo desse tem um desafio que ao cumprir, reverte em pontos para você. Você revertendo esses pontos. Quando der 5.000 pontos aqui onde está marcado 1.455, você vem aqui e clica para fazer a retirada. E essa retirada de 5.000 pontos reverte em 5 dólares lá para a sua conta do Paypal. Tá legal? Você pode jogar mais e ganhar mais dinheiro, mas a partir de 5.000 pontos você já consegue fazer isso. Eu, por exemplo, já fiz algumas retiradas aqui que eu já vou te mostrar. Beleza? Então essa aqui é a minha conta do Paypal. Você pode ver aqui que tem R$27,29 que eu ainda não transferi. Daqui você pode fazer um Pix para qualquer conta sua. Legal? Então eu vou clicar aqui para você ver. Dá para transferir os recursos, né? Tem a carteira aqui do Paypal para você ver as informações, atividades, que são as coisas que aconteceram aqui, como que os pagamentos foram feitos. E está aqui, ó. É, reward, né? Que é recompensa, que foi o último pagamento que eu recebi de 5 dólares. Tem pagamentinho de 29 euros aqui, centavos de euro, 28 centavos de euros, que são de outros aplicativos. Mas essa de 5 dólares aqui foi o pagamento que eu retirei do Zambux. Tem outro aqui dia 30 de julho. Então eu vou fazendo isso. Eu vou ganhando os pontos e vou retirando para lá. No final do mês tem sempre um dinheirinho extra para mim. E aí, gostou dessa dica? Então eu vou dar uma força para você. Eu vou deixar um link aqui para você se inscrever lá no Zambux. E de cara você vai ganhar 500 pontos. Aí o resto é com você. Com empenho e dedicação. Eu acho que você rapidinho vai conseguir a sua primeira retirada aí, tá? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E não deixe de apoiar esse canal, tá bom? O link vai estar aí dependendo da sua... Da rede social que você esteja assistindo, né? Ele vai estar no devido local aí. Vou dar uma rede de avisar para você. Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.